Vamos ver esse Ginkidama aí. Beleza, bora lá. A Yaka shoulders her family's duty to cherish the aspirations of ordinary people. Aí, não vai deixar de ouvir os sete minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição. 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 Eu não sou de cooperar aqui na minha ilha Mas eu não posso viver na minha ilha Como se o mundo não existisse igual o mestre e kami Eu não sou desse planeta, eu não teria liga Mas já estou ali, inigna, pode arragar E você não pede a gente aqui Mas sei lá, eu não pede a gente Mas sei lá... Tu deu essa coisa, você não pede, não? Ah 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 Nём O Nick Gank Dama é um poder impossível de fazer sozinho Esses Mano Ainda não entenderam Que diamantes Só se encontraram na lama Isso é muito mais que fama Muito mais de grana möglich Então Mox para o álcool Chama Gang Dama Gang Gang Dama Gang Gang Dama Dama Gang E aí Falando no real mesmo, mano Essa música foi muito boa E eu fiquei fazendo esse Porque me lembra uma música muito mais Das antigas do Eminem Dos anos 2000 Que é Tá ligado? É uma música meio Meio louca do Eminem, tá ligado? Só que eles pegaram uma levada Tipo, bem Sabe? Foi uma parada louca Porque eles conseguiram pegar uma música Que é tipo Um flow meio zoeira Meio tipo teto, tá ligado? Um bagulho meio Bem da... Bem M4 do teto Tava com uma toela e tal E meteu uma rima foda Sabe? Meteu uma letra Pra passar o recado Pra galera mesmo Pra essas vagabundas aí Ficou muito da hora E o feat com o DK Ficou muito maneiro também Tinha umas horas do DK Que eu fiquei assim Sabe? Que ele... Que te parecia Que no flow Dentro do compasso Tinha uma ou duas sílabas a mais Mas tipo Talvez essa tenha sido O intento dele Tá ligado? De dar uma incomodada Tem caras que gostam De fazer isso Realmente Pra que a obra Seja É... Essa... Seja nessa pegada mesmo E ficou muito da hora Mano Se gostar... É isso aí Se gostastes Eu gostastes E é isso Certo? Certinho Então meu truta Um beijo no coração De vocês Acabou aqui